Você é linda Teu abraço me esquenta, seu cheiro me alimenta Oh mulher querida amada Você é minha paixão, a linha dessa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conheço, eu que eu sinto com você Nem a mão não tem papai Quando você me abraça, sorrindo, desenrola em paz As mentes boas que faz Lá no quarto ou no banheiro, tem que olhar teu corpo inteiro Vem ver de lindo e mais Só mais na paixão Galera, o povoado hoje está assim chovendo O povoado salubra, caindo muita água Chovendo muito Muita água, graças a Deus Chovendo bastante Olha Os alunos daqui a pouco saem do colégio E eu gosto de ficar aqui Está chovendo bastante Muita chuva Está vendo muita chuva Ó Então Hoje vai ser um vídeo diferente Eu vou mostrar para a minha comunidade Sobre a minha comunidade Como era Aqui antigamente era só mato Entendeu? Quando eu vim morar aqui era só mato E hoje se encontra bonito assim com a UPA Aqui tem médico, dentista na nossa comunidade Médico, dentista Então Todos os dias aqui tem médico Todos os dias aqui tem dentista Não precisa você mais sair Para ir para Simão Dias E tem uma ambulância Aqui 24 horas Para Para a gente daqui da comunidade E circo vizinha Então gente Mercadinho Açogre Aqui nossa comunidade está bastante Bem Evoluída Gente Entendeu? Aqui E tudo de bom aqui tem Graças a Deus Aqui está tudo ficando Tudo calçado Olha Eu vou mostrar para vocês Olha lá o Nico Aqui está tudo calçado Tudo bonito Eu vou mostrar tudo calçadinho assim Tem um conjunto da Salobra Aqui Esse aqui Conjunto Aqui tem a praça Lá embaixo Para quem não conhece Aí Top né Tudo bem Organizadinho Tudo bonitinho Olha quem vem aqui Meu filho Deixa eu virar a câmera Para cá Para você Olha lá Vai para casa Se o seu interior É assim Bonito Igualmente o meu Entendeu? E Estão tudo calçado Tudo bonitinho Valeu galera Deixa o comentário aí De vocês Para fortalecer o canal Viu? E se vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixa também os comentários De vocês Ovoado Salobra Município de Simondia Sergipe Aqui gente É a Associação da comunidade Lá embaixo É o ginásio de esporte Eu vou mostrar para vocês Lá embaixo Não vou lá Vocês já viram Não vou lá não Outro dia eu vou Aqui ó Show Valeu, valeu galera Valeu Até a próxima